Uma coisa inesperada aconteceu quando esse monte de gangsters alugaram uma sala de cinema inteira e sempre que alguém entrava na sala, eles os encaravam com o rosto sério. Rapidamente, a maioria das pessoas correram com medo e saíram de lá. Mas algo muito interessante vai acontecer. Esse homem daqui entrou sozinho e olhou para os lados procurando um lugar para se sentar e não reagiu de nenhuma forma. Ele gentilmente pediu para que um deles se afastassem um pouco para que ele pudesse se sentar e ficou lá em silêncio. Ele parecia que já havia enfrentado muitas coisas ruins e não se importava com mais nada. No final, os gangsters começaram a aplaudir ele por ele não julgá-los pela aparência. Mas ainda assim, o homem continuava triste.